Tem novidade chegando pra vocês, pra vocês que gostam de bom gosto, requinte, peças maravilhosas pra sua casa, então não pode deixar de conhecer Nova Design. Eu tô com a Rafaela e com a Fabiana aqui pra falar um pouquinho dessa mais nova loja, onde abriu faz o que, Rafa? Um mês? Um mês, dia 17 fez um mês. Um mês, novinha, mas tem muita experiência, a Fabiana todo mundo conhece, há tantos anos no mercado, trazendo e buscando o que é de melhor. Me fala um pouquinho do conceito da loja hoje. Ah, o nosso conceito, acho que é levar o bem-estar pra todas as clientes, né, pras mulheres, e eu acho que a Nova Design, novo conceito, nova loja, novos clientes, é o que a gente espera, né, Fá? Com certeza. E eu tava vendo, a loja tem pra todos os gostos, porque tem todos os estilos, né? Moderno, rústico, clássico. Inclusive, eu falei pra elas, vamos gravar nesse sofá? Porque quando, Fabiana, você que trabalha na área há tantos anos, ia imaginar que a gente ia vender um sofá, um estofado preto. Como, né? Né? E olha como ficou lindo. Chiquérrimo. Exatamente, com chique, né? Esse ambiente aqui, ele tá assim, prontinho pra casa do cliente. Exatamente. Aí tem as duas poltronas verdes, que fez a composição, a mesa pra quebrar um pouco. Enfim, ficou muito lindo. Eu vi que vocês têm mesas com madeira de demolição, né? Sim. Olha, essa mesa tá maravilhosa. Quantas cadeiras cabem? Até dez lugares desse tamanho de mesa. Olha, isso aí dá pra você colocar numa maristena também, né? Isso. O espaço dormir, assim, tá prontinho. Lindo. Pra receber os amigos. Não é? Que agora a gente tem que comemorar. Ficamos tanto tempo em calçurado. Exatamente. Tomando distância de tudo. Não que a gente não tenha que tomar cuidado. A gente precisa continuar tomando os cuidados. Mas a gente pode receber os amigos em casa. E como a mesa é grande, põe um em cada canto, né? Pra gente poder realmente conversar. Mas aqui vocês estão vendo um pouquinho da loja. A loja, como a gente falou, é nova. Toda semana tá chegando produtos novos. Hoje mesmo chegou muita coisa nova. Decoração, né, Fai? A gente tava colocando agora em ordem. Uma correria. Não, mas olha, tá lindo. O pessoal de casa tá vendo mesmo. Então, hoje a gente tá passando aqui pra apresentar a vocês a loja nova, que é a nova design, onde você vai encontrar essa variedade de peças que vocês estão vendo. Então, você que vai fechar, né, tá precisando de estofado, passa aqui. Venha conhecer, tomar um cafezinho com as meninas, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem, tá? Vamos deixar o endereço novo aqui? Qual que é? Avenida Presidente Kennedy, 1170 Nova Piracicaba. É bem aqui, ó. Tem um estacionamento na frente. Você descendo a Presidente Kennedy quase na rotatória. Era o antigo Posto Menina, que todo mundo conhecia. Agora é 3S, né? 3S. E todo mundo conhece descendo, tá? Vamos deixar o WhatsApp ou o telefone? Pode ser o WhatsApp, é 19-996-1823-68. Tá aí, gente. Tá aí no teu vídeo. Chama elas. Marca um horário. Venha fazer uma visita. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa loja. Olha, parabéns, sucesso pra vocês. Obrigada, obrigada. E semana que vem a gente volta pra mostrar um pouquinho mais pra todo mundo, né? Conceito.